Bom, quase concluindo o nosso papo, o senhor em 2016 passou por uma coisa muito triste na sua vida, que o senhor perdeu o seu filho, o Márcio Chaves, que também era dubladora, né? Ô Giovanni, não, 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 pra que falar agora? Olha, melhor só aproveitar o momento, nós dois estamos juntos. São três períodos de seis horas, a gente faz dois episódios da novela, no caso. Todos nós estamos uma pilha. Ah, que boa ideia, enfim, estamos sós, juntos, como sempre quisemos. Então, o que é que o senhor pode falar um pouco do Márcio e, enfim, como está o senhor hoje, passado praticamente dois anos do falecimento dele? Olha, a gente sabe que esse tipo de coisa, é sempre difícil da gente falar, mas nós conseguimos, eu e minha mulher, conseguimos resolver bem essa questão. Ela, obviamente, com mais dificuldade do que eu, mãe, imagina-se como é, sabe-se como é. E o Márcio foi uma pessoa que chegou na dublagem, já há alguns anos, foi supervisor de elenco na Herbert Richard. A turma se encantou com ele, porque ele era um cara muito amigo, muito legal. Ele dividia o trabalho para o pessoal, chamava aqueles que estavam mais parados, que botavam para trabalhar. Então, com isso, ele conquistou uma galera de amigos aí na dublagem. Então, obviamente, que foi um choque muito grande quando veio essa coisa, que foi, e a gente ficou, assim, sem pé nem cabeça, porque a gente, é um câncer. Que pegou ele de um jeito que a gente, os médicos disseram que foi uma coisa avassaladora, que aniquilou o rapaz, assim, sem chance, sem dar chance. E eu nem me lembro o nome, eu tenho lá o nome do, qual é o tipo de câncer que é, diz que é muito agressivo. Isso foi uma coisa rápida, isso foi, digamos, um ano. Acabou com o rapaz. Mas a gente toca a vida. E eu, me ocupando, me ocupando, com tanta coisa para fazer, eu voltei a trabalhar normalmente, né? Claro, não é normalmente, mas a gente bota o pé na frente e vai caminhando. E agora estamos bem, graças a Deus. É, na medida do possível. Na medida do possível. Bom, agora sim. Eu quero ter respondido a pergunta, você me perguntou sobre ele, eu acho que não. Não, não, respondeu. Até fico honrado, lisonjeado, por o senhor ter aberto o coração dessa forma comigo, né? Estou, assim, eu me sinto realmente honrado por isso, tá? Muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para vocês e eu dificilmente estou com esse assunto também, porque a gente não, a gente não, a gente não, a gente não, é uma coisa sempre que entristece a todo mundo, então a gente não pode estar falando, entristeçando aos outros, né? Então, eu não falo mais, e agradeço também o convite de participar do programinha aí para, vai para a internet, né? Vai para a gente, eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês. Pois bem, para concluir, recado para quem curte o seu trabalho, para quem gosta da dublagem e para as pessoas que querem seguir por esse caminho da dublagem. Bom, as pessoas que curtem, e que curtem o meu trabalho, eu agradeço, eu recebo telefonemas, aí agora e-mails, né, de fora, do pessoal que curte, eu acho isso muito bacana. E continuem vendo, continuem vendo que ainda tem muita coisa aí, que vamos fazer muita coisa ainda. E para os que estão interessados em entrar, eu fali ainda há pouco sobre isso, tem lugar para todo mundo, essa é verdade, mas não é chegar como se diz e querer sentar na janela, essa frase que ficou famosa aí pelo... tem lugar, mas tem que se esforçar, e aquilo que eu disse, não entra da noite para o dia, vai batalhar, vai reclamar porque não tem trabalho, não chamam, isso acontece com todos, até conseguir se encaixar. Demora um pouco, mas se encaixa. Pois bem. Bom, vocês ouviram agora, Júlio Chaves, incrível, incrível, bate-papo incrível, ser humano incrível, muito obrigado mesmo, eu estou muito honrado, muito honrado mesmo, tá, do seu lado. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês. Bom, então, cara, por favor, você está vendo esse vídeo aí? Compartilha, né? Compartilha, pô, dá essa força, curta aí, faz tudo isso aí, porque Júlio merece. Júlio merece e eu também mereço, tá bom? Estou trazendo muita gente boa para vocês, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.